Música Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei A bondade És fiel És fiel Em todo tempo Em todo tempo Tu és tão Tão bom Com todo Com todo O que tenho Eu cantarei Eu cantarei A bondade É fiel É fiel É fiel É fiel Glória a Deus Glória a Deus Hoje eu quero compartilhar Uma experiência nova Primeira vez que eu faço pão aqui na casa nova Eu amo Ver receita de pão Eu sei que é um pouco mais difícil de fazer Tem o tempo de espera O tempo do pão crescer Mas vale a pena o resultado Então a receitinha São 3 xícaras e meia de trigo 200 gramas de leite morno 10 gramas de fermento Aquele pacotinho de fermento né 2 colheres de sopa de margarina Ou manteiga Eu usei manteiga 2 ovos 6 colheres de açúcar E uma pitadinha de sal O leite tem que tá morno tá Não pode tá nem muito quente Nem muito frio Porque senão não faz o efeito que é pra ser feito né O meu leite tava muito quente Então eu levei pra A Belinha levou pra Colocar um pouquinho de leite gelado Pra poder dar certo Eu na hora de colocar o fermento Eu não tava gravando Mas eu já tinha misturado O fermento biológico né E agora eu acrescentei o leite morninho Vou mexer essa massa E vou acrescentando Em 3 partes né A farinha de trigo Eu usei a farinha de trigo sem fermento Porque já tinha um fermento biológico né E vamos lá continuando Mexer, mexer, mexer E tem uma hora que a gente tem que colocar a mão na massa né Pra fazer pão Não dá pra fazer pão sem colocar a mão na massa Música 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 Enquanto a massa vai crescer Vou fazer o recheio Para o recheio a gente vai usar Meia xícara de manteiga Meia xícara de açúcar E coco ralado Eu coloquei aí meia xícara também de coco ralado Aí é só mexer né Que vai ser colocado no meio da massa Você vai ver já já no passo a passo Mas é só juntar os ingredientes E mexer e deixar ali reservado Para quando a gente for usar Música 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 A massa aqui no sol, ó Preciou bastante Era, bora levar Ó, vou te mostrar esse cacto Vou botar uma foto Desse cacto aqui do lado Pra você ver o tamanho que ele era Pra o tamanho que ele tá Olha como ele tá grande Olha o tamanho do Luiz É? Olha o tamanho do Luiz 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 Menina, que negócio cheiroso Eu acho que já tá queimando Cresceu, Bel Tá enorme Eu acho que já tá pronto Ai, que coisa linda, Jesus Pera, mulher Pera, mulher Ui, Abel, que coisa linda Deus abençoe, amém Eu fazendo em hora ou não pra poder dar certo? Já limpei tudo aqui, ó Agora vou fazer a misturinha pro pão É meia xícara de água E meia xícara de leite condensado Que é pra colocar em cima do pão Vou misturar aqui Música E meia xícara de leite Pra finalizar esse vlog Porque eu vou aproveitar pra editar agora de noite Depois do pão eu não fiz mais nada O Luiz tá com febre, né? Então a gente tá aqui na atenção É noitinha já Eu acho que deve ser dente Eu sempre tenho essas febres quando tá nascendo dente Sobre o pão Sobre o pão A receita ficou maravilhosa Ficou muito gostoso Dá um trabalho, né? Dá trabalho fazer pão Mas o resultado é recompensador Então se você quiser fazer uma receita Não fácil, né? Mas gostosa E tipo, se você tiver medo de fazer pão Pode fazer essa que vai dar certo A nossa receita Não ficou tão bonita, né? Como você vê por aqui no YouTube Mas eu fiz questão de compartilhar com você E a receita deu certo Isso é o mais importante, né? Eu vou ficar por aqui agora Que eu vou aproveitar pra editar esse vlog Enquanto eu tô observando o Luiz Ele tá dentro da minha cama Vai estar lá embaixo Ajeitando umas guitarras que ele trouxe Pra consertar Aí eu vou aproveitar Eu vou editar logo aqui agora Peço perdão por não ter colocado o vlog de hoje Que eu prometi que ia colocar todos os dias Mas hoje não foi possível Porque eu vou finalizar agora pra postar Amanhã eu libero no canal, tá bom? Eu te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera milagres Cuida, amiga